Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem nem me avisou Partiu levando E se você já teve amor Que um certo dia me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção E se você já teve amor Que um certo dia me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção Como sofreu meu coração Fui eu quem fez esta canção